A Marina Mantega, quando se trata dessas coisas, Dudu Camargo, ela faz uma carinha blaseira, assim, tal. Não faz carinha blaseira. Mas eu acho que no fundo ela gosta. Eu adoro, eu adorei ele. Essa coisa mais popular. Mas eu gostei, eu gostei muito dele, gostei muito dele no Pânico também, lá na TV. Você pegaria ele? Não, não pegaria. Pra alavancar sua carreira. Não, 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 não. Prefiro ficar como eu tô. Carreira. Você não alavancaria sua carreira com o Dudu, saindo em fotos? Você não teria coragem de sair? Não. Não tem que ser assim, Marina. Nas revistas, nem a Amanda. Não, eu acho ele legal. Eu não sou igual a Amanda que não gosta dele. Eu gostei dele, mas eu não ficaria com ele. Ela quer sair com aqueles caras mais... Underground. Isso. Da banda Forever, Stormer, Murders. Ia lacrar você com o Dudu Camargo. Não combina, gente. Sua experiência, imagina. Não, eu sou velha, eu sou uma avó pra ele. É que ele vai gostar. Pra mim também. Muito bem, você tem uma pergunta. Eu quero saber qual que é o tipo de notícia que você dá que mais bomba. Bomba. Síria. Traição? Não precisa, Evandro. Não precisa. Síria. Não precisa. Gilberto Barros, ele vem com o Galão. Ele ri sozinho. Acho que normalmente é quando alguma questão do momento. assim, o lance da Anitta, quando ela fez a carreira internacional, foi bem bacana. Semana passada teve a história das bailarinas do Faustão. Sim. Web celebridades. Então acho que quando é um negócio que a turma tá... Isso foi o quê, Chico? Eu não li essa aí. Eu só vi na... Das bailarinas? Isso. Pô, são 135 bailarinas do Faustão. São, São. São, São. Nossa. É um... Já chegam de Boeing lá pra trabalhar. É incrível. Não, mas isso não é história, né? Ou atualmente? Não. Hoje. Tem 135. Todo domingo são 135 bailarinas do Faustão. É muito... Nossa, mano. É sério. O balé de São Paulo tem 34. Caraca. É incrível. O Faustão é megalomaníaco. E ontem a Anitta tava causando com a Nicole Boss no Insta Live. As duas. Olha só. Eu acompanhando. Vamos ligar pra Nicole. Vamos ligar pra Nicole. Oi, amiga. Tudo bem? Ele já mudou, é. Mas por que elas chegam de Boeing? As bailarinas? Não, porque é muita gente. É, eu não tenho essa informação. Não, só é zoeira. É muita gente. Mas por que elas estavam bombando ontem? Não, o grande lance é que... Cara, o Faustão não fala o nome delas lá. Não aparece nomezinho de ninguém. Elas são gigantescas no Instagram. Tipo, tem uma com mais de um milhão de seguidores. Então, por mais que elas sejam só... Só não. Mas por mais que elas apareçam ali mais como cenário vivo e saudável ali do Faustão, a galera vai atrás, pesquisa e, cara, falou delas. São famosas, são famosas, mesmo sem ter a exposição do nome. Ali no Pânico, por exemplo, vocês falam o nome da... Pô, tem a Carol, Carol... Eu vou usar essa tática do Faustão, é melhor, viu? Essas mulheres enchendo o nosso saco. Troca, ninguém percebe. O duro é que a gente nunca comeu essas... Você comeu, Bola? Já. Eu? O quê? Porra, eu não como nenhum. Olha aí. Você já pegou as meninas lá? Lógico que eu... As paniquetes. Nenhuma. Ah, para, para. Nenhuma. Você viu, eu juro, eu juro que o Zuc não pegou. O Zuc é o meu seio. O Zuc é o meu seio. Você leva um choque. Eu não pego. A única que eu tentei pegar, o carro pegou fogo. É, é verdade. Vamos falar, quem pegou... Muito bem. O Zuc faz fila. O Zuc faz fila.